Música Hoje saímos do conforto do nosso estúdio no Hotel de Lanova para virmos ao conforto paisagístico aqui nos Mosteiros. De uma forma descontraída, hoje vamos conversar mais três temas mediáticos, como sabem. E começo por perguntar ao nosso comentador, Carlos Melo Bente, não é Rodrigues foi absolvido do pagamento da coima? Porquê? Antes de responder a essa pergunta, gostava de dizer aqui ao nosso diretor que Mosteiros há dois nos Ossoulos, um nas Flores, outro em São Miguel. Nós estamos em São Miguel. Este é de São Miguel. São homens bonitos, são homens lugares lindíssimos, mas há dois. Uma vez fiz aqui nesta mesma casa uma conferência de imprensa sobre os candidatos à Assembleia Regional das Flores e calhou, eu não sabia que haviam os Mosteiros nas Flores, ignorância minha, mas a comunicação social saltou em cima de nós porque não tínhamos ido às Flores e portanto tínhamos feito aqui uma espécie de mise en scène. O que é que nós não temos nos Açores? O que é que nós não temos nos Açores? Ora bem, Noé Rodrigues, eu gostaria de sublinhar que o Dr. Noé Rodrigues é um advogado distinto desta terra. As pessoas boas, honestas, conhecedor da lei, sabendo portanto interpretá-la e aplicá-la nos tribunais, é um homem de bom senso e de consenso, não é? Mesmo quando estamos em campos opostos, o que acontece normalmente nos tribunais, cada um defende a sua parte e as partes se vão para tribunal é porque não se entendem, não é? Pois o Dr. Noé Rodrigues está sempre aberto a um acordo, mesmo quando não seja aquele acordo ideal em que, enfim, as coisas, os antigos diziam que mais vale o mau amanho que uma boa demanda, não é? Uma boa demanda leva anos, custa dinheiro e o mau amanho a gente perde os anéis, mas ficam os dedos e acaba a pessoa. E o Dr. Noé Rodrigues é um advogado desse género que, enfim, não luta pela vitória a qualquer preço, luta com a prova que tem, etc. Mas ao menos ele tem uma personalidade muito forte, daí que também pareceu um bocado, da parte dele, um bocado absurdo, largar a advocacia e ir para a política para um lugar de governo. Como sabe, o governo não pode advogar e vice-versa, não é? Conseguir-se uma boa clientela na advocacia, como consultor médico, leva anos, as pessoas primeiro que se convençam que aquele advogado, que aquele médico é bom e, enfim, que tenham confiança neles, passam-se anos, há muitos casos para as pessoas examinarem, ganhou aqui, perdeu colar e tal. E quando me disseram que ele tinha aceito ir para o governo, achei aquilo um bocado, bom, vai arrepender-se um dia porque a advocacia não se compadece com ausências de escritório, o advogado tem que estar 24 horas presente e à disposição dos clientes. Bom, mas ele foi para o governo. Mas uma questão, esta situação de um advogado ir para o governo, depois perde o comboio? Com certeza, não é? Se reparar bem, os advogados nunca se reformam. Porquê? Porque nunca dá tempo, só que mais serenjas nos casos metem-se um por cima de outra, a pessoa está habituada àquele advogado e continua até sempre, não gosta de mudar, etc. No caso do Noé, ele tinha uma ligação como consultor jurídico à Caixa Agrícola, foi escolhido para secretário da Agricultura e claro que aí ele estava um bocadinho em casa, não é? Ele jogava em casa porque conhecia bem os problemas, os advogados conhecem a parte patológica, não é? A parte da doença da área e dos casos que eles... Cada caso, não é? Cada caso, não é? E portanto, também não se pode julgar todos pela parte da doença, não se vai... Só porque há um indivíduo com a perna partida não vamos pensar que a humanidade toda tem a perna partida, não. De qualquer das medidas, ele jogava em casa porque era um terreno que ele conhecia bem e portanto, conhecendo bem esse terreno, ele fez um bom trabalho e saiu quando teve de sair, não sei se como advogado ganhou alguma coisa com isso, certamente que não ganhou, deve ter perdido muitos clientes, não é, e deve ter perdido aqueles que não ganhou entretanto, não é, porque todos os anos aparece gente nova que ouve falar neste caso e naquele outro e quer é aquele advogado e a determinada altura quando eu soube que o Tribunal de Contas da Secção de Ponta Delgada o tinha condenado numa multa, eu achei aquilo, pronto, um bocado do, isso, como é que o Noé que é uma pessoa tão experimentada e tão conhecedor das leis vai cair na fraqueza de cometer uma ilha liberta. E pode que nós recordarmos aos nossos espectadores que isto tudo vem de um subsídio, de um provável subsídio que ele atribuiu. Sim, parece que ele terá dado um subsídio, como todos os secretários dão, não é, deu aquele subsídio e o Tribunal considerou ilegal a concessão de subsídio. Claro, quem conhece o Noé Rodrigues sabe que ele não se ia ficar por aí, não é, o Noé Rodrigues é uma pessoa séria e, portanto, ao fazer aquilo dentro da área que ele tem conhecimento, ele também tem os seus assessores, etc, e, portanto, não é ele sozinho a pensar no assunto e deve ter dito, não, vai-se recorrer a isto e recorre para o Plenário do Tribunal de Contas. O Plenário, então, é uma espécie de Supremo Tribunal do próprio Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas funciona em várias secções, cada secção tem x juízes, mas depois, quando há um caso de recurso ou um caso complicado, juntam-se as secções todas e isso chama-se o Plenário do Tribunal, bom, e eles daram razão. Fiquei contente, porque gosto muito do Noé Rodrigues como pessoa e como advogado e como governante, parece-me, que durante o período em que ele governou não houve problemas na lavoura e os bons governos são como os bons estômagos, é quando não se sentem que eles são bons, não é? ajudar nesta área, até montantes tais, e dentro dessa área, e até com os montantes, o secretário é que decide sozinho, é a decisão política. A política, ensinava o professor Marcelo Caetano, é a arte de governar a cidade, de governar as coisas coletivas por critérios de oportunidade e conveniência, no tempo certo e na conveniência certa, portanto, isso é muito importante, porque governar a medo não é governar, se a pessoa... Governar é não fazer nada. É não fazer nada, portanto, os políticos têm que ter uma área e, das duas, uma, são bons ou não são bons, se são bons são reconduzidos, se não são bons são afastados, não é? É assim que a coisa funciona, não é o tribunal que diz se funcionou bem ou se governou bem ou se governou mal, os tribunais não servem para isso. Tem-se misturado os tribunais com a governação, é falso, desde a Revolução Francesa, que há o poder legislativo, poder executivo, poder judicial, portanto, o poder legislativo é o que faz as leis, o poder executivo é o que executa as leis e o poder judicial são os tribunais que julgam as pessoas que cumpriram ou não cumpriram as leis. Portanto, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, o tribunal não pode governar, não pode fazer leis, a Assembleia da República não pode julgar casos. Não vai apenas colocar a justiça nas questões. Mais nada, não pode fazer absolutamente mais nada senão isso. De maneira que neste caso eu fiquei contente porque, nesse aspecto, abriu-se uma área política que é reservada aos políticos e as pessoas quando escolherem os políticos têm que ter muito juízo na cabeça ao escolherem, porque já sabem que eles têm uma capacidade de decisão muito ampla e servem bem os interesses coletivos ou não servem. É uma porta muito aberta. É uma porta muito aberta, mas é essa a porta que deve estar aberta, senão não há governo, senão é anarquia, não é? Exatamente. Ora bem, ainda em política, um homem que esteve na política, ou esteve, podemos considerar isso, foi o Presidente da Junta de Freguesia da Fecha de Baixo, João Carlos Macedo, foi homenageado, penso que… João Carlos Macedo não é só um Presidente da Junta de Freguesia, cuidado, mas era um homem muito culto, muito acima da média, não é formado, não tirou o curso superior, mas como autodidata, tomara muitos licenciados e doutores saberem o que ele sabe. Mas é, eu nunca percebi, como vocês sabem, eu sou um homem de direita, apoiava o Marcelo Caetano e depois converti-me à democracia, depois de experimentá-la, antes tinha um certo receio que a democracia conduzisse Portugal àquilo que Portugal era antes de 28 de maio de 1926, que era uma bagunça, era a vergonha da Europa, chamavam-lhe o México da Europa, enfim, golpes de Estado, revoluções, ditaduras encapotadas, domínio de um só partido, que era o partido do Afonso Costa sobre os outros, guerra contra a Igreja, enfim, o caos, e eu tinha receio que a democracia trouxesse isso outra vez, mas depois de ver como funcionou a democracia, não há dúvida nenhuma, que a democracia é o menos mau dos regimes. São todos maus, mas o menos mau é a democracia. E é preciso ver-se que em Portugal inteiro e no Império, o único indivíduo da oposição que conseguiu ganhar o partido do poder que se chamava União Nacional, foi o João Carlos Macedo. Ele apresentou-se como candidato da oposição na Feijão de Baixo e ganhou a lista da União Nacional, único no mundo português do tempo do Estado Novo. Não houve ninguém, senão o João Carlos Macedo, que conseguisse ser eleito pela população como ser Presidente, sendo ele um apoiante dos partidos democráticos que eram proibidos naquela altura, o Partido Socialista, o Movimento Democrático Eleitoral, etc. Só por essa atitude? Só por essa atitude, ele está na história, ele está na história, aliás no meu livro A História dos Açores, que abrange esse período, ele lá está com grande destaque, fez a sua campanha eleitoral, que era proibida, mas ele publicou um programa eleitoral com as coisas que ele gostaria de fazer na Feijão de Baixo e que acabou por fazer, porque ele esteve lá há 20 tal anos reeleito para a Junta de Freguesia, era um indivíduo que não tinha tempo para a família, era só para a Junta de Freguesia, ele fez tudo o que há feito na Feijão de Baixo, os outros têm feito obra também, mas tem sido na sequência do João Carlos Macedo. O João Carlos Macedo é um gigante, aliás ele foi também deputado, ele não foi só autarca paroquial, ele foi deputado na Assembleia Legislativa Regional e nunca percebi porque é que ele não se viu dentro do Partido Socialista, porque ele, há duas figuras que para mim são um mistério, ele e o Carlos Ávila da população, o Carlos Ávila era uma figura com o Estatuto Regional, para usar esta linguagem desta autonomia, para mim Estatuto Assuriano, é um autarca dos quatro costados, mas claro, as rivalidades internas dentro do Partido Socialista às vezes têm estas coisas, uns são cilindrados por outros, não é? Ficas aí, vou, eu... Ficas aí, vou e enquanto estiver, tocalas-te, etc. Ou arranja-se um... São chamados de lobbies, não é? Não sei se é lobby, se é o mesmo poder interno, não é? Não sei se você conhece a história, as abelhas, quando nascem abelhas mestras, nascem várias, mas há sempre uma que mata as outras todas e fica sozinha, não é? E na política é a mesma coisa, quer dizer, há sempre indivíduos que querem ser líderes, mas depois há um líder que esmaga os outros todos. Aqui não mata já, não é? Mas esmaga-os todos politicamente. E aqui neste caso, o João Carlos Macedo foi, penso, vítima um coadinho disso, porque ele tinha a dimensão de ser secretário-regional, o presidente de uma Câmara, Câmara de Punto Delgado teria ganho muito naquele tempo, na altura em que ele estava no auge da sua carreira política. E é engraçado porque agora, na homenagem que foi feita, penso que ontem, que terá sido uma homenagem surpresa, também não sei porquê, não é? Porque uma figura desta dimensão merecia uma homenagem um pouco mais dilatada. Há um discurso do presidente Carlos César, que foi publicado hoje nos jornais, que é um discurso, aliás, muito bem feito, em que ele acaba por citar Jaime Gama. E porquê Jaime Gama? Porque Jaime Gama faz-lhe um grande elogio, porque Jaime Gama é que o apoia na tal candidatura em que ele vence. Jaime Gama era um miúdo nessa altura, era um jovem, mas já tudo da oposição contra o Estado Novo e contra o Marcelo Quetano e contra o Salazar e, portanto, ele apoiou o João Carlos Macedo, na sua campanha, não sei… O Carlos já se sente vitorioso. Portanto, evidentemente que Jaime Gama, quando faz um elogio desses, não faz um elogio desse a qualquer pessoa, faz o João Carlos Macedo, que é um gigante dentro da área do Partido Socialista, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, uma homenagem mais do que merecido. Mais do que merecido. Mais do que merecido. Não tenho dúvida nenhuma que é mais do que merecido. Ora bem, o Bispo Dom António veio publicamente trazer uma afirmação que se calhar é um recado internamente para alguém, os padres devem-se incomodar, mas não se devem acomodar. Exatamente. E sabe que essa expressão que me tocou imediatamente, o nosso Bispo é uma pessoa muito curta e muito inteligente. Repito, o Dom António Braga é muito curto e é muito inteligente. Parece que seja um recado interno? Claro, o recado é interno, mas com efeitos externos muito grandes. Quando eu li essa frase no jornal, eu pensei logo em dois padres, o padre Weber Machado e o padre que fez agora 50 anos, esta é a chamada branca, já vou lembrar o nome dele, que são dois padres incomodados com a fé. Incomodados com a fé. O padre Weber é um indivíduo que afronta a pobreza e a fragilidade das pessoas saindo das suas comodidades, porque já é um Monsenhor com quase 80 anos e vai oferecer sopas e vai dar carinho e suporte. Mas estamos a dizer se não é uma boa atitude. Claro, mas é a atitude de um padre incomodado com a passividade da sociedade em que ele vive, com as suas hierarquias, com os seus burgueses, com os seus capitalistas, com os seus técnicos superiores, enfim, uma classe bem acomodada que volta um bocadinho as costas à população que sofre com o desemprego, que sofre com a droga, que sofre com a pobreza derivada da droga. Também não acha que poderá ser esses padres que estão incomodados, ou que estão acomodados, melhor dizendo, um recado para eles próprios? Claro que é, claro que é, aliás o Dom António Braga desde o princípio do seu… Porque eu também quando vejo esta mensagem, sendo o Nosso Bispo uma pessoa muito inteligente, para ele dizer isso publicamente, alguma coisa não está… Claro, porque há sacerdotes que se acomodam à sua tarefa na sua paróquia e não querem que os incomodem, fazem a parte litúrgica muito bem feita, às missas, às confissões, enfim, às perseguições, aquela coisa toda, e acomodam-se a esse ritmo de vida. E, portanto, como se acomodam a esse ritmo de vida, não se incomodam com as tais tragédias que existem dentro das suas paróquias e que são até justificáveis por razões do vício das pessoas, da preguiça das pessoas, etc., mas essas pessoas são as que precisam de mais apoio. E aí o Padre Vagor é um homem exemplar nesse aspecto. Às vezes brigo com ele porque não acredito muito na eficácia prática daquela bondade cristã que ele insiste apesar dos anos e apesar das desilusões a fazer, mas a verdade é que ele é que tem razão, quer dizer, o verdadeiro cristianismo é aquele, é tirar a manta para dar aos que têm frio e lutar sempre pelos mais fracos para que eles… Para que será a relação com o Padre Vagor e o Nosso Bispo? Não será muito… Eles são de gerações diferentes. Eu penso que o Nosso Bispo são gerações ligeiramente diferentes, não são muito diferentes. Ambos se formaram em Roma, o Padre Vagor já é Monsenhor, provavelmente podia ter sido Bispo em vez de Judom António Braga, porque estava, digamos, era Episcopável da mesma maneira que ele e portanto não há razão nenhuma para que eles não se deem bem. Devem dar-se muito bem, devem dar-se muito bem. Aliás, o Judom António Braga, apesar dos queixumes que se ouvem de dentro e fora da Igreja, tem feito o Episcopado com muita dignidade, porque é uma pessoa muito curta e muito inteligente e portanto ele pensa os problemas e pensa o cristianismo de uma forma profunda que dá gosto, ouvir-lhe, se nós conseguirmos ouvir sempre conceitos, estamos a ouvir uma pessoa de muita categoria e um cristão com um ser muito grande, não é? Muito bem, outro tema, vamos, vou aproveitar para lhe perguntar exatamente, a passagem do Ébola na terceira. Ora bem, é claro que é uma passagem que certamente não terá o mínimo risco para nós em termos de epidemia, que é uma epidemia gravíssima porque morrem quase todos os que são infectados por essas hemorragias interas, enfim, é um vírus como o de qualquer, mas que tem efeitos dramáticos nas pessoas. É fatal na maior parte das pessoas, ainda não descobriram a vacina, ainda não descobriram uma defesa eficaz contra a vacina. Mas, pelo menos chama a atenção esse voo de que as nossas estruturas médicas têm que estar preparadas para uma epidemia de assistente, de isolar rapidamente o doente, porque os açorianos vão para todos os lados, os portugueses em geral, mas os açorianos em particular vão para todos os lados e não me admira nada que em África, nos sítios dos Ébolas, estejam lá açorianos e que têm a mania que o seu Santo Cristo os protege e que não acontece nada e que de repente podem vir por aí abaixo numa viagem de regresso e trazerem o vírus consigo. Não me admira, não me espanta absolutamente nada que isso ataca. Está tudo seguro numa rede velha. Agora, aí é que está, quer dizer, as nossas estruturas devem estar preparadas minimamente para atacar com toda a força e toda a eficácia o mínimo caso suspeito que apareça. Porque se não houver esse cuidado preventivo pode ser uma catástrofe. É uma catástrofe de consequências que não sei até que ponto. E acha que nós estamos preparados para isso? Temos humanamente e do ponto de vista físico, temos material e temos pessoas com competência para isso. Agora, se estão alertadas ou não estão alertadas, se as autoridades já deram ordem para que se comece a pensar rapidamente em fazer isso, sem estar à espera que de Lisboa venha o exemplo, porque nós aqui temos a mania que Lisboa é que há de dar o exemplo primeiro, se Lisboa não se preocupa a gente não tem que se preocupar, mas não é assim. É o nosso problema. Não é assim. O nosso problema é porque nós estamos muito afastados de Lisboa e de qualquer outro centro civilizacional, nós é que temos que ser o nosso centro civilizacional parado para tudo. E se temos capacidade para isso, temos gente e temos meios, vamos a eles, não. Muito bem. Neste programa diferente com este ambiente, vamos aos livros. Vamos aos livros, então. Bom, e eu tenho dois livros, curiosamente, ambos da presidência do governo do tempo do presidente Carlos César. O homem que agora está apoiando António Costa pela luta pelo poder dentro do Partido Socialista e que, oxalá, que ganhe o candidato apoiado por ele, porque será para nós uma benesse muito importante que Carlos César e o seu candidato sejam vitoriosos, porque o próximo primeiro-ministro que provavelmente será socialista e oxalá que essa vitória aconteça. Eu não sou socialista, não tenho nada a ganhar com isso, é apenas uma opinião, mais uma. Oxalá que os açorianos vejam bem isto. Este livro, Açores, que é da, como digo, da responsabilidade do governo regional, tem uma série, uma composição de imensos fotógrafos que tiraram retratos espantosos sobre as nossas ilhas. Luís Cá, Luís Ramos, Daniel Rocha, José Manuel Ribeiro, Pedro Letria, Bruno Portala, o nosso conhecido António Rodrigues, continental que se radicou aqui e que tanto tem feito pela fotografia nos Açores, Gonçalo Rosa da Silva e Luís Vasconcelos. Eu limitava-me a sublinhar esta fotografia, muito engraçada, um rapaz a fazer trapézio num estendal de roupa e que é realmente só uma pessoa muito curiosa e com a câmera fixa nos melhores acontecimentos, não é? Nos flagrantes da vida real, como diziam os brasileiros, é que pode realmente tirar uma fotografia com esta beleza e com este encantamento. Enfim, o outro livro também é um conjunto de fotografias e textos muito interessantes. É de Luís Quinta, um homem que está ligado à fotografia marítima, que tem fotos espantosas, eu limite-me a sublinhar esta, de uma baleia do pico, que não fica a dever, é nada, é nada aos melhores fotógrafos do mundo. O texto é muito interessante, está apoiado por um... este barulho que não sei se os nossos microfones captam, enfim, é o inferno dos banhistas, porque as pessoas não têm a noção de que o descanso deve ser total, não é? Enfim, o adolescente tem estas coisas. Bom, Memórias do Azul de Luís Quintas, Açores, é um livro que já há com uns anitos, mas que é uma preciosidade nas nossas estantes. Muito bem, muito obrigado, até para a semana. Como devem ter reparado, hoje o programa foi diferente, no exterior, com esta bela paisagem, mosteiros da ilha de São Miguel, não se esqueçam, é que há outros mosteiros. Portanto, e para a semana nós voltamos com mais temas para debatermos. Até lá! E aí